E aí gente, hoje o vídeo é muito especial, muito mesmo, porque é um vídeo muito pedido por vocês lá pelo Instagram e até aqui pelo YouTube. O meu vídeo de 2021 para o Bullet Journal fez muito sucesso aqui. Tô famosa, aquelas 5 mil visualizações, eu amei, muito obrigada. E agora a gente vai fazer o setup de 2021 para o Reading Journal, que é um caderno de leituras. Eu tô mostrando pra vocês o caderno que eu vou usar esse ano, que é da Art & Olive também. Bem, essa é uma marca gringa, de cadernos e cadernetas, que eu vou usar esse ano no meu Bullet Journal e no meu Reading Journal. Essa marca só vende no Brasil, na Paper Club. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo, se você quiser dar uma olhadinha. Vale muito a pena, as páginas são com gramatura altíssima, de 160 gramas e nada passa pra trás da folha. É impressionante, gente. Vocês vão ver eu usando vários tipos de canetinha e nunca passa pra trás, é uma tranquilidade de usar. E o meu caderno, ele é um verde, um tom de verde maravilhoso que eu amei. E tem essa abelhinha também na capa. Eu tô mostrando pra vocês uma coisa muito legal que eu fiz pra distribuir pra vocês, que é o Free B-Mail Journals. Então tem vários stickers pra você fazer colagem no seu Bullet Journal e no seu Reading Journal. Eu vou deixar os links aqui embaixo também, então aproveitem e me marquem lá no Instagram. E agora a gente vai começar também mostrando as imagens que eu uso. Eu imprimi várias e várias imagens. Primeiro eu imprimi de livros que eu quero muito ler. Imprimi fotos minhas que eu mesma tirei. E imprimi também em bibliotecas, lojas, bem a estética assim, sabe? E é isso. Vamos começar? Muita gente me perguntou sobre esse prendedor de página. Eu uso ele porque como o caderno é novo, tem hora que a página fica levantando. Ela tá muito leve, muito fina. E isso ajuda a manter a página no lugar e aí não bagunçar a letra e tudo mais. Estou escrevendo o meu nome, que é um dos momentos mais legais do Reading Journal e do Bullet Journal. Estou escolhendo aí um adesivo. Essa caixinha eu comprei na B-Mail e tem adesivos super fofos. Essa washi tape eu comprei na leitura, mas em toda a internet você encontra. Se eu achar os links dos produtos que eu estou usando, todos vão estar aqui embaixo, ok? Muita gente também me pergunta sobre essa flag que tá aparecendo de usar em livros, né? Sinalizar. E essa flag eu comprei pela Leituras da Cami. Vou deixar o arroba dela aqui. Mas vende também na Daiso se você estiver aí na sua cidade. Fazendo uns detalhezinhos, né? Que eu sempre faço, eu não consigo. Tem hora que é tipo um tique. Eu tenho que fazer um Sparklezinho. Eu não consigo. E essa foi a página de nome. Eu amo fazer essa página demais. E a novidade desse caderno vai ser que eu dei um nome pra ele. Ele vai se chamar Jude, que é um personagem literário. Na verdade são dois que eu amo. O Jude de Uma Vida Pequena. E a Jude de O Príncipe Cruel. Então eu resolvi dar esse nome porque tinha já dois personagens que eu amava. Então o meu Archie Nolly vai chamar Jude. Eu vi essa ideia no Caitlyn's Corner. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. O link pro vídeo dela. Achei super criativo. Ela coloca nome em todas as cadernetas dela. Então eu tô escrevendo. Oi, meu nome é Jude. Vou colocar os dados dele também, né? Vou colocar a cor, né? Que é um verde. Eu não soube definir essa cor. Eu acho que tá mais pra um verde. Escuro. Puxado pro musgo. Mas não tanto. Eu gosto muito dessa cor. Também coloquei os dados da página. Ela é branca e lisa. A marca é Archie Nolly. E eu também coloquei um quote literário. Que não sei se vai dar pra vocês verem ali. Mas traduzindo. Então eu tentei ver bondade em tudo o que eu enxergava. E em tudo o que eu enxergava eu via ele. Essa frase tá em uma vida pequena. Pra quem se interessou. Tá bem no finalzinho. Então... É uma frase que me tocou muito na hora que eu tava lendo. Então foi a escolhida. Agora estamos fazendo a página inicial de 2021. Vai ter escrito My Reading Journal. Em inglês porque a gente é bilingue. E vai ter escrito 2021. Então eu pensei pra esse Reading Journal. Uma coisa mais scrapbook possível. Porque eu estou muito na vibe de colagens. Adesivos. Colagens. Camadas. Colocar um papel em cima do outro. Então eu estou usando o meu Fiel Craft. Eu adoro esse efeito também. Que eu faço de dar uma rasgadinha. No papel craft e colar. Acho que fica super lindo. E agora eu estou rasgando sim. Uma página de livro. Eu escolhi um livro que eu não gostei tanto. Que foi O Mundo dos Ventos Vivantes. E aí eu faço várias coisas com esse livro. Eu coloco em colagens. E eu também faço fotos lá pro Instagram. Então agora eu não quero outra vida. Tô pegando aí também uma... Imagem, né? De uma biblioteca que eu achei lindíssima. Vamos fazendo essas camadas sobre camadas. Então a dica é... Pegue um livro que você detesta. De preferência que a página já esteja um pouco mais amarelada. Seja pelo tempo. Ou seja pelo estilo do papel. Mas gente, só pegue mesmo aquele livro que você acha que nem vale a pena doar pras pessoas, sabe? Eu acredito que seja esse. A edição tá tão velhinha, coitada. Tão velhinha. E o Sebo já deve ter um milhão de edições de O Morro dos Ventos Vivantes. Com certeza. Então eu estou escrevendo aí com a minha caneta brush rosa. Minha nova aquisição. Ela é da Cis. E eu acho ela perfeita. Porque ela tem esse tom pastel. E ela é fininha. Então dá pra fazer vários tipos de lettering com ela. E agora eu tô fazendo um sombreado com a brush preta da Unipin Fine Line. Eu também adoro fazer assombreados. Estou aprendendo, né? Coloquei uma washi tape ali que ninguém tá vendo. Porque ela é tão fininha e transparente que ninguém viu. Só se dá um zoom. Essas famosas bolinhas que a minha amiga Laris Journal usa bastante lá no Instagram dela. Então eu estou escrevendo My Reading Journal e usando alguns dos meus adesivos do Freebie. Se você quiser, o link tá aqui embaixo, tá bom? É pra vocês mesmo. Pode imprimir à vontade. E se você conseguir, me marca lá no Instagram. Tem livrinhos. Tem xícara de café. Tem de tudo. Tô colocando esse adesivo. Que é daquela caixinha da Be Mine. E esse arco-íris também é do meu Freebie. Só pra dar um toque. E aí, o que acharam? Vamos para a próxima página. Essa página é especial. Porque é a de metas literárias. Eu escolhi metas que eu conseguiria cumprir com certeza. Com folga. E eu fiz um post lá no meu Instagram de metas literárias. Eu fiz uma arte no Procreate mesmo. Que é essa que vocês estão vendo. É tipo um bloco, né? De notas. E aí, eu coloquei as metas literárias de 2021 que eu pretendo cumprir. Vou fazer uma lista pra cada uma delas. E provavelmente o resto das metas que não estão neste vídeo vão estar no próximo vídeo de Reading Journal. Dentre essas metas, eu coloquei os 25 livros antes dos 25. Mas eu não consegui cumprir essa lista. Eu comecei muito tarde. Eu deveria ter começado no início do ano passado. Então, ficou sendo assim, 25 anos. Durante os 25. Temos também aí 12 livros para 2021. Que foi pensado só agora. Só em abril. Mas eu decidi colocar os livros que eu já consegui ler esse ano. E que eu queria muito ler. O Ceifador foi um livro que eu dei 5 estrelas. Então, tá aí. Ele foi o livro de janeiro. O livro de fevereiro foi The Deep. Que foi uma história maravilhosa. Que eu dei 4 estrelas. Então, eu fui colocando nessa sequência. Temos outras metas literárias ali naquele bloco de notas. Como um livro em inglês por mês. Que eu estou, felizmente, conseguindo cumprir. Com louvor. Eu estou adorando essa fase de querer ler mais em inglês. E com o tempo só vai ficando mais e mais fácil. Ler 10 países diferentes. Conhecer 12 autores. E ler 12 livros nacionais. Que é uma lista que eu também vou fazer aí. O mês de março que eu li 3 mulheres. Foi um livro, assim, arrebatador também. Dei 5 estrelas. Falando um pouco sobre a decoração que eu usei. Estou usando essa washi tape. Também da Be Mine. Que é uma washi tape de números. Para ficar mais fácil ali a colagem. Ficar mais bonitinho também. Na página de metas literárias. Eu também colei uma bookstore. Uma foto minha. E também os meus freebies. Que estão aqui embaixo. Mês de abril. Eu estou querendo ler. Filhos de sangue. E outras histórias da Octavia Butler. E assim por diante. Fui seguindo a lista ali. No mês 5. No mês 6. No mês 7. Livros que eu quero muito ler. Segui decorando com as páginas de livros. Que eu rasguei. E eu também fiz essa bolotinha. Com a página de livros. E ficou muito lindo. E agora vocês estão me vendo. Passar vergonha. Desenhando estrelas. Porque eu não sei desenhar estrelas. Todas ficam horrorosas. Não adianta. Não sei se um dia vou aprender. Eu acho que não. Uma coisa muito legal que eu estou usando. Para fazer essas colagens. Estilo scrapbook. Os papéis que eu ganhei da Paper Club. Toda compra. Ela manda esses mimos maravilhosos. Vários papéis. Para você fazer o seu bullet journal. Suas colagens. Adesivos. E tudo mais. E aí eu estou usando essa lilás. Que eu achei super a cara. Desse spread. E eu achei que ficou lindo. E aí agora eu estou fazendo a página de 12 livros nacionais. Com certeza eu vou ler mais do que isso. Mas está aí. E agora a estrela do dia, da noite. Que é a minha estante. De livros que eu vou ler esse ano. Para o Goodreads Challenge. Todo ano o Goodreads faz esse desafio, né? Para os leitores. E ele te mostra o seu desempenho no final. Como que você foi. Qual foi o livro maior que você leu. Qual foi o menor. E é muito divertido, gente. Eu gosto muito desse aplicativo. Eu uso e recomendo há anos. Então se você tem Goodreads. Vamos ser amigas lá. Tá bom? Me manda lá a solicitação. O link está aqui na descrição. Então eu resolvi fazer essa estante. Que eu vi várias referências no Instagram. Eu vou deixar os arrobas aqui embaixo. Os links. E eu achei super fofa. Ela vai alternando assim. Os livros em pé. Os livros tombados. Os livros deitados. Eu adorei. Ficou super estiloso. Também fiz alguns detalhes. De vela. De luzinha. Esses penduricalhos. E a estrela deste spread. Com certeza. É esse carrinho organizador. Que inclusive. Eu comprei o meu. Tô muito feliz. E ele vai chegar. Ainda essa semana. Eu vou fazer vídeo. Eu vou gravar. Organizando. E vou postar aqui. Então se inscreve. Pra você não perder esse vídeo. Que vai ser tudo pra mim. Coloquei uns vasinhos de planta. E resolvi pintar o carrinho de azul. O meu carrinho vai ser branco. Mas eu achei que aqui nesse spread. O azul ia destacar mais. Um detalhe que eu achei. O máximo. Eu achei muito fofo. Muito legal. Que é fazer as prateleiras. Com o craft. Então parece realmente. Assim uma estante mesmo. Ficou super fofo. Eu amei. E recomendo. O craft é um material. Que eu uso há muito tempo. Porque é muito simples de achar. Qualquer papelaria você encontra. Dá pra fazer. Mil e uma utilidades com ele. Então. O craft. Pra mim é tudo. Tô usando essa reguinha. E a minha brush. Pra poder fazer o título. E essa reguinha. Tipo. Custou 3 reais. Mais. Sim. 3 reais. Cês tão vendo ali. Que eu não gostei do título. Que eu fiz embaixo. Então eu taquei. Corretivo. E depois taquei. A washi tape. Porque não tinha ficado bom. Mas no final deu tudo certo. E é isso que vale. Né gente. A gente erra. A gente corrige. E agora minhas plantinhas. Que ficaram super fofas. E vamos para o flip through final. Ver como é que ficou tudo. Toda essa junção. Do reading journal. Ver os detalhezinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele tenha te dado várias ideias novas. Pra você fazer aí. No seu reading journal. Se você quiser o freebie. O freebie ta aqui embaixo. Me segue lá no instagram. Pra ficar por dentro de tudo. Lembrando que teremos parte 2. Então se inscreve aqui no canal. Obrigada a cada um de vocês que assistiu. E a vocês que ficaram aqui até o finalzinho. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.